A polícia civil prendeu em flagrante um cara acusado de sequestrar e manter em cárcere privado a ex-mulher. Eita porra, me lembrou a história da guerra de Troia, onde Helena, mulher de Menelau, foi sequestrada. Aí houve um pau de briga grande, né? Gregos e troianos. Hein? É, o caba sentiu saudade da ex, foi buscada no atual, né? Tu é doido, dá certo não isso aí, rapaz. Larga-se de mão, rapaz. E manteve a mulher em cárcere privado. Quem é esse cara aí, é? Ele é meio moiado, né? Meio não, ele é moiado todo. Sérgio Reis Donato raptou a ex-companheira em Jacobina e levou para a Bahia. Hein? Vamos acompanhar a matéria do Chico Filho. E aí agora ele está complicado. Sequestro e cárcere privado. Está complicado aí perante a justiça. Decola, Chico Filho! A mulher foi libertada quase 24 horas depois de ter sido sequestrada na zona rural do município de Jacobina, no Piauí. O cativeiro ficava a cerca de 200 quilômetros de distância, já na cidade de Joazeiro, na Bahia. Os policiais da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Piauí, juntamente com a Delegacia Seccional de Paulistana, libertaram a vítima e prenderam o sequestrador em flagrante. Este vídeo mostra o apartamento, que foi usado como cativeiro. Veja que praticamente não tem móveis. Apenas uma cama e um dos quartos. O criminoso é este homem que foi identificado como Sérgio Reis Donato, que sem querer aceitar o fim do relacionamento, acabou sequestrando a ex-mulher sob ameaça e a mantendo em cárcere privado. De acordo com informações da investigação policial, o Sérgio Reis não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira. E o fato de ela já estar vivendo uma nova vida com outro homem o deixou ainda mais revoltado. A polícia descobriu que o Sérgio Reis arquitetou todo o crime de sequestro. Ele viajou até a zona rural do município de Jacobina, aqui no estado do Piauí. Como tem conhecimento com a eletricidade, ele desligou a energia da casa. Desta forma, o atual companheiro da mulher sequestrada precisou sair para pedir ajuda, porque eram por volta das 10 horas da noite e tudo ficou às escuras. Assim, o Sérgio Reis a aproveitou para entrar na casa e sequestrar a mulher sob ameaça. Ele usava, inclusive, uma imitação de arma de fogo. O preso, ele estava com um simulacro de arma de fogo, com uma faca que ele usou para coagir, acompanhá-lo no dia do crime. Ela estava com um corte na cabeça, feito por ele. E o que é interessante destacar é que, como ele é um indivíduo que trabalha com parte de engenharia elétrica, ele cortou a luz da casa da vítima, a chave geral, para fazer com que o marido dela saísse de casa, o atual companheiro dela, e ele pudesse praticar esse crime. Ainda de acordo com a polícia, Sérgio Reis já responde na justiça por crime de estelionato, onde ele teria provocado para suas vítimas um prejuízo na casa de um milhão de reais. Ele é investigado por uma série de estelionatos que giram na casa do milhão o prejuízo causado às vítimas. Ele prometia vender placas de energia fotovoltaica e ele não cumpriu o acordado. Ele fez diversas vítimas nesse sentido aqui no Piauí. O caba já é useiro e vezeiro aí na academia do crime, né? Já, rapaz, e ele deu um checho grande. Ei, me desacobri aqui. Cadê o Chico que tá aí, tá? Ô Maria, esse comércio que ele tá aí é dele, é esse comércio aí? Que parece que ele deu esse checho aí de um milhão e parece que ele abriu um negocinho aí pra ele, né? Hein? Hein? Me diga aí. Rapaz, não faça desgraça dessa não, rapaz. Rapaz, tá, a mulher não quer, não quer, porra. Agora eu fico o beijo desse cara que pega, né? A mulher não quer. O cara, não, mas eu quero. Se não for a minha, não vai ser de mais ninguém. Deve ser a bestada, rapaz. Tem tanta mulher no mundo, rapaz. A mulher é só o que tem aí. A mulher não quer tudo, porque tu ainda aí, tu não vai querer a mulher. Rapaz, tem que querer quem quer a gente. Quem não quer a gente, não queira. Que dia, cadê seu amor próprio, né não? Como é que você vai obrigar uma pessoa a gostar de mim? Agora tu vai gostar de mim. Não, tem que gostar de mim. Não, vai gostar de minha vida. Não existe isso não, rapaz. Não existe isso. Ninguém é de ninguém. Já diz aquela música lá. Cadê a música? Tem aí não? Ninguém é de ninguém. Na vida tudo passa. É antiga essa música. Ninguém é de ninguém. Cadê o Peba? Cadê o Peba? Tu aí? Não acha porra nenhuma o Peba, rapaz. Olha o DJ. Sinceridade isso aí. É o DJ que... É o DJ. Rapaz, é o DJ. Olha. O que diabo aí? Nessa música aí não, Peba. Meu Deus. Não é isso não. Não. Tira, tira. Ah, pá. Merda. Olha, bota a música errada. Isso é um animal. Olha aí, ó. Esse bicho aí mantendo a mulher em cativeiro, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Pelo amor de Deus. Toma vergonha em sua cara, rapaz. Deixa a mulher viver a vida dela. Tem uns caras aí que se separam da mulher. Não quer deixar a mulher viver. Rapaz, mulher tem que viver a vida. O homem tem que viver a dele. Não deu, não deu. Só fica dois quando dois querem. Não adianta um querer e o outro não quer. Como é? Ah, qual é, meu irmão? Vê se desencana.